Olá pessoal, tudo certinho? Então pessoal, hoje a minha mensagem é rápida, tá? Porque semana passada a gente... aconteceu uma coisa bem triste aqui na minha cidade, na minha região. A minha cidade, né, que é Tubarão e outros locais, outras cidades aqui da região enfrentaram uma enchente bem feia na semana passada, né? Essa enchente deixou centenas de famílias desalojadas. Claro, a água agora já recuou, mas infelizmente essas famílias estão tendo que lidar, né, com as consequências dessa enchente, afinal, muitas delas perderam tudo que tinham, já que foram tiradas às pressas de dentro de casa, né, e não puderam levar nada, saíram só com a roupa do corpo. Então hoje o meu vídeo é pra pedir que você, se possível, né, ajude essas famílias a se reerguer. Existem alguns pontos de coleta de roupas e alimentos, mas como muitos de vocês estão fora de Tubarão e região, e por isso acaba sendo inviável ajudar com mantimentos e roupas, existem pessoas e entidades que se dispuseram a receber essas doações em dinheiro e comprar o que for necessário pra essas famílias. Então, alguns dos contatos que eu tenho são o da Manu, né, se você quiser ajudar, a chave PIX é 4899606-3287. Tenho também a Aline Cristina, né, a chave PIX é 4899657-2970. A Igreja Assembleia de Deus Independente também está ajudando, e a chave PIX é o 83-869-149-000139. Jipe Clube Tubarão também está fazendo a coleta desse dinheiro. E a chave PIX é 05-956-919-000177. Nesse caso, né, pra quem quiser ajudar pela Jipe Clube Tubarão, é importante encaminhar o comprovante de depósito pro telefone WhatsApp, que é o 4899181-2366. Aí eu tenho também aqui o Instituto Nossa Família, que é uma instituição muito reconhecida aqui em Tubarão por ajudar pessoas e entidades carentes, né. Então, se você quiser ajudar com o Instituto Nossa Família, você pode fazer um depósito pra agência 0425, operação 013, e a conta é 0016-7890, dígito 9, ou então um PIX, né, pro CNPJ, que é o 27156-238-000167, tá? E também nós temos, por último, dos contatos que eu tenho, né, a loja maçônica Albert McKay, número 56. Estão recebendo as doações pelo PIX, né, que é o CNPJ 04357-314-000105. Eu agradeço muito, tá, pessoal, porque foi bem difícil mesmo a gente estar se mobilizando. Muita gente perdeu, centenas de famílias perderam, não só aqui em Tubarão, como outras cidades aqui da região e também outras cidades de Santa Catarina. E a gente tá fazendo uma força-tarefa em todo o estado, né, pra ajudar as famílias que perderam tudo e que agora estão correndo atrás do prejuízo. Certo, pessoal? Então eu agradeço muito. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí